Senhoras e senhores, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, do excelentíssimo senhor João Roma, ministro de Estado da Cidadania, do excelentíssimo senhor embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores, do excelentíssimo senhor ministro José Múcio Monteiro e da excelentíssima senhora embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão. Obrigado. 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 Bom, muito bom dia, as senhoras e os senhores. Eu queria, primeiramente, agradecer a Isabel, Luiz Antônio, João Pedro Flecha de Lima, demais familiares, claro, do embaixador Paulo Tarso, pela presença aqui hoje e pela oportunidade que nos dão e nos deram de que o Itamaraty pudesse prestar, por ocasião do falecimento, as honras fúnebres, mas de, nesse momento aqui, fazer esse evento, essa apresentação, esse seminário, sobre o importante legado que deixou o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, sem dúvida alguma, um dos pais fundadores, mais até do que da diplomacia comercial, mas da moderna e contemporânea diplomacia brasileira. agradeço, portanto, a embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre Gusmão e ao diretor do IPRE, Início Tomilho Lima Nascimento, que abraçaram, realmente, essa iniciativa, um pedido meu aqui, que transcende esse momento que nós vivemos aqui, porque transmite, realmente, o legado, e nós vivemos aqui no Itamaraty, dessa tradição, da transmissão, muitas vezes oral, lamento até que não esteja aqui o embaixador Prisco, que é um dos melhores contadores de causos dessa casa, para que, ele que está na Eslovênia, para que nós possamos, então, com base nos antecedentes, como sempre trabalhamos aqui, nos inspirar para o futuro e realmente recolher ânimo para atuar no presente. Eu fico muito agradado que, nesse dia, nós tenhamos aqui a presença do ministro de Estado da Cidadania, deputado federal João Roma. Muito obrigado, ministro, por essa... por testigo Sorotoga, a Casa de Rio Branco e a memória do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. E, claro, eu queria também agradecer o ministro Zemúcio Monteiro de Lima e, em mais um sentido, o meu conselheiro aqui e amigo desta casa, muito obrigado pela presença de vossa excelência aqui hoje. E eu vejo aqui tantos modelos que eu tive na carreira aqui e tenho receio de esquecer algum, mas eu vou tentar, enfim, superar esse receio e, enfim, cumprimentar aqui, primeiro, claro, o secretário-geral das Relações Exteriores. Eu já disse da minha imensa satisfação e honra de ter vossa excelência como companheiro nessa jornada aqui tão importante, mas cumprimentar o embaixador Marcelo Jardim, o meu sempre-chefe, embaixador Federico César de Araújo. Muito obrigado. Ao doutor Murilo Portugal, também é um grande amigo dessa casa. A esse que, quando era já segundo secretário, eu um dia falava assim, tudo que o Zé Carlinhos fazia, o embaixador Zé Carlos Afonsoeca Juna, me parecia, sim, um modelo que depois eu copiei, porque ele realmente é um mestre do modo de ser da artopolítica, então, eu não cheguei no nível de vossa excelência, mas, eu queria dizer, mas aí que o senhor tem desde a escola, dona Regina, doutor Zé Carlos, o Rodrigo também está nessa coisa. Embaixador Gelson, muito obrigado pela presença de vossa excelência aqui, o senhor que, eu, quando era terceiro secretário e o senhor assessor internacional do presidente Fernando Henrique Cardoso na presidência da República, ainda que o senhor não tivesse esse intento, o senhor me deu várias aulas sem saber, porque de acompanhar os despachos, poder ver vossa excelência em ação, queria dizer que são lições, muitas lições que ficaram, e se trata disso hoje aqui, não é, esse momento. Claro, não podia esquecer que o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, que está aqui no outro hemisfério, mas aí nós também agradecer pela presença aqui, o Pedro Luiz também, que quando trabalhava no gabinete e visitou o Washington, onde eu estava lotado, com o embaixador Rubens Barbosa, foi seu chefe de gabinete também, outro grande mestre, felizmente vivo entre nós aqui, muito ativo lá, com a sua consultoria, na Fundação da Indústria do Estado de São Paulo, também nos artigos que escreve no Estadão, e vejo aqui o ministro Paulo Roberto Almeida, muito obrigado, ministro, pela sua presença aqui, ele que foi o ministro conselheiro da Embaixada em Washington naquela ocasião, e que também fez parte dessa construção, que é o Itamaraty, estamos falando aqui de grandes nomes. mas aqui é um homenageado, hoje, claro, o embaixador Paulo Tarso Flécio de Lima, o seu legado, e eu acho, apesar de prepararem o texto tão importante aqui, que eu pediria que ficasse registrado, seguramente, na memória que nós vamos fazer, mas em prol do tempo até, eu acho que, e com tanta gente para falar, e que conhece mais o embaixador, e que poderia dar realmente o melhor testemunho, eu acredito que as minhas palavras interditoras ficam aqui, ficam registradas aqui, na memória que nós vamos fazer, desse grande brasileiro, cuja dedicação ao serviço público é uma fonte de inspiração para gerações de diplomatas e integrantes do setor, do serviço exterior brasileiro, que o sucederam. A dedicação ao público, a facilidade que tinha o embaixador Paulo Tarso em se dirigir a todos aqui, de todas as categorias funcionais, os mais humildes, até os embaixadores mais antigos, do imenso carinho e amor mesmo que ele teve por essa casa. Mas, disso tudo, falarão muito melhor do que eu os outros integrantes aqui, nesta mesa. Muito obrigado, novamente, pela presença, e estamos aqui muito ansiosos para ouvir a todos que estamos aqui nesse dia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra a embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão. Bom dia a todos, aos integrantes da mesa de abertura, que nos honram com a sua participação. Embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro das Relações Exteriores. Senhor João Inácio Ribeiro Roma Neto, ministro da Cidadania. Embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores. Ministro José Múcio Monteiro Filho. Uma saudação muito especial a Isabel, ao João Pedro, ao Luiz Antônio Flecha de Lima, ao João Francisco, e também a Beatriz, e aos outros membros da família que nos acompanham à distância. E um agradecimento muito sincero a cada um dos colegas, amigos e admiradores do embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima, que aceitaram o nosso convite, alguns vindos de outras cidades, para lembrar hoje a visão, a obra e a contribuição dele à diplomacia brasileira. Esta homenagem é uma iniciativa do próprio chanceler Carlos França, que me incumbiu de organizá-la já no momento em que eu me apresentei, em julho, para assumir a Fundação Alexandre de Gusmão. E, portanto, é uma das primeiras tarefas que eu recebi neste meu retorno à Brasília. e, para mim, é um privilégio lembrar o diplomata que ocupava o alto cargo de secretário-geral das Relações Exteriores em 1985, o ano em que eu cheguei à Brasília pela primeira vez para cursar o Instituto Rio Branco. A FUNAG deve muito ao embaixador Flecha de Lima, que presidiu a Fundação no período de 1987 a 1992. E, apenas para citar um exemplo, durante a gestão do embaixador como secretário-geral e como presidente da FUNAG, mais precisamente em 1987, tiveram início as atividades do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE, que tem dado tantas contribuições ao longo dos anos como promotor de estudos e pesquisas e como elemento de aproximação entre a diplomacia e a academia. Sendo assim, eu vejo este tributo ao embaixador Paulo Tarso como parte integrante das comemorações dos 50 anos da FUNAG, que nós estamos celebrando justamente neste mês. Eu creio que o maior desafio para todos os que se reúnem aqui hoje é talvez selecionar os aspectos mais marcantes da personalidade, da trajetória do embaixador Flecha de Lima a serem mencionados nas apresentações. Certamente, a figura do embaixador é muito maior e mais rica do que nós seríamos capazes de resumir em pouco mais de uma hora e meia de depoimentos. Mas, certamente, nós teremos memórias importantes e ações inspiradoras a compartilhar com as novas gerações de diplomatas e de estudiosos da política externa brasileira e com todos os que nos assistem e poderão nos assistir posteriormente no canal da FUNAG no YouTube. Portanto, eu dou as boas-vindas a todos e expresso mais uma vez o meu reconhecimento ao chanceler Carlos França pela designação da FUNAG para coordenar este evento. Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores. Muito bem, bom dia a todos e todas. Senhor ministro de Estado, senhor ministro de Estado da Cidadania, João Roma, senhor ministro José Mússimo Monteiro Filho, embaixadora Márcia Loureiro, presidente da FUNAG, obrigado por este convite, Isabel, familiares do embaixador que estão aqui e que estão nos assistindo, queridos amigos de toda a vida, senhoras e senhores, para mim é um motivo de uma grande emoção pessoal ter sido convidado para este momento de encontro com colaboradores, amigos, familiares, testemunhas da história e da contribuição que o embaixador Paulo Taço deu a esta casa e eu acho que eu vou ter que fazer um depoimento mais de ordem pessoal realmente, porque nós vamos ter depois contribuições daqueles que tiveram uma convivência próxima com o embaixador Paulo Taço, mas eu o conheci muito jovem, eu o conheci como adolescente na Superquadra Sul 104, nós fomos vizinhos, moramos na mesma prumada e já aos 13, 14 anos nós pudimos ver a presença imponente do embaixador Paulo Taço e de dona Lúcia e da força, do vigor de caráter, da força da sua personalidade, a imensa cordialidade desse casal e eu fui, me beneficiei pessoalmente dessa convivência e sou muito grato por essa memória que eu carrego comigo e que tanta, tanta influência teve na minha vida profissional. Então, eu quero dedicar esse primeiro momento para transmitir esses cumprimentos muito afetuosos à Isabel e aos familiares que estão aqui conosco hoje e deixar esse registro da minha emoção de poder participar desse momento. Nós tivemos há pouco, mais de três meses, uma despedida muito emotiva aqui, um momento único e que prestou um tributo e uma homenagem mais do que merecida à figura do embaixador Paulo Taço, esse grande nome da nossa casa. Hoje, nós devemos nos valer deste momento para um momento de pausa e de reflexão para pensar nas lições que esse grande personagem nos deixou. Já o Paulo Taço sempre enfrentou e venceu desafios muito importantes, pessoais, profissionais, e sempre o fez com uma extraordinária elegância, com muita galhardia. Quando eu assessorava o embaixador Marcos Castril de Azambuja, na Secretaria-Geral de Política Exterior, eu fui testemunha de um desses momentos de vitória de uma grande figura da nossa diplomacia, que foi o resgate dos brasileiros no Iraque, que estavam sequestrados por Saddam Hussein e que estavam sendo usados como escudo de defesa do Iraque no momento daquela operação Desert Storm. Nas minhas lembranças do embaixador Paulo Taço, também ocupo um lugar de destaque os três anos em que eu pude trabalhar diretamente com ele, como assessor do embaixador na embaixada em Washington. E, nesse período, eu pude testemunhar novamente os atributos profissionais e pessoais tão marcantes e que todos nós reconhecemos. Na sua rotina diária, o embaixador Paulo Taço demonstrava a todos nós da equipe e os interlocutores de fora da embaixada também, o diplomata completo que foi, com seu talento humano, com a sua vocação inovadora, com as suas notáveis habilidades políticas e negociadoras, o seu espírito de liderança, o seu carisma, o bom trato com os funcionários, como disse o ministro França, o patriotismo, o zelo pela imagem internacional do Brasil, o sentido de determinação na defesa dos interesses nacionais. Tudo isso é uma lição que todos nós devemos carregar conosco e que nos foi deixada pelo embaixador Paulo Taço. Eu não quero ater-me aqui a uma listagem das inúmeras contribuições que ele nos fez tão relevantes nos campos da promoção comercial, da promoção da imagem do Brasil, da assistência consular, da difusão cultural. Todos esses aspectos serão lembrados aqui nos depoimentos que se seguem. eu gostaria de concentrar-me nessas breves palavras em algumas atribuições com as quais hoje eu tenho maior proximidade pessoal, porque com muita humildade hoje eu ocupo a Secretaria-Geral, mas a Secretaria-Geral sempre será a imagem do embaixador Paulo Taço. Ele prezou tanto a modernização e a adaptação da nossa chancelaria, as demandas do Brasil e as necessidades do Brasil no cenário internacional. No exercício dessa função que agora me cabe, eu busco em muitos aspectos recordar, recuperar, honrar esse legado Paulo Taço diante das complexidades que hoje nos enfrentamos com os desafios de política externa, os desafios de administração da casa. E eu procuro contribuir também para o aprimoramento institucional e para a valorização e o crescimento profissional dos nossos quadros. Essas são tarefas as quais o embaixador Paulo Taço se dedicou com tanto afinco e até hoje nós nos beneficiamos da modernização e de transformações que ele introduziu no Ministério. Eu queria também aproveitar a presença aqui hoje desses convidados tão ilustres, queridos colegas, chefes, companheiros de jornada no Ministério, para recordar um outro importante traço do legado do embaixador Flecha de Lima que foi a valorização das relações do Itamaraty com outros setores da sociedade brasileira e da sociedade internacional também. Paulo Taço foi um grande diplomata que será lembrado também por seu imenso empenho em cultivar um bom trânsito entre diferentes atores da sociedade, seja nos contatos com agentes governamentais, seja com o setor privado, com a imprensa, com a academia. Ele atuou em todas essas esferas e buscou de maneira acertada e como um homem da sua época, mas também como visionário e com atitudes pouco usuais, inclusive, aproximar a Casa de Rio Branco da nossa sociedade, aproximar a Casa de Rio Branco de outros atores a fim de melhor compreender as diferentes posições, as nuances dos interesses da nação. É um propósito que ainda é válido, que ainda orienta a atual administração do Itamaraty e que é mais um dos legados do embaixador Paulo Tasso. E mesmo em suas relações com governos estrangeiros, Paulo Tasso nunca se limitou, nunca se restringiu à zona de conforto dos círculos diplomáticos. Ele se dedicou incansavelmente à formação de uma ampla rede de contatos com mais diversos interlocutores, expandiu os seus canais de diálogo, os seus meios de negociação com o governo e a sociedade local se viram sempre valorizados por essa capacidade de ir além de uma leitura restritiva da função diplomática. Nos Estados Unidos, como embaixador, ele procurou todos os governos locais, ele fez um trabalho incansável junto a atores que puderam fortalecer os nossos interesses junto a esse grande parceiro do Brasil e ele foi talvez o maior embaixador que nós tivemos nos Estados Unidos até hoje. E pautar sob antever também a importância crescente da diplomacia pública que ainda nos desafia e que continua a requerer de nós a modernização e o aperfeiçoamento constante dos nossos métodos de trabalho. Então, para concluir este evento de hoje tão oportuno e uma homenagem tão merecida, ele deve contribuir para valorizar e divulgar o legado do embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima e contribuir para que a sua memória também nos sirva de bússola, não apenas para aqueles que trabalharam e tiveram a felicidade de conhecê-lo, mas também para os novos diplomatas, para os nossos jovens colegas e para as gerações diplomatas que ainda viram pela frente e que vão sempre se beneficiar dessas lições. Paulo Tasso, eu recomendo muito essa leitura dos textos que foram recolhidos num trabalho organizado pelo Alexandre Parola no final da gestão em Washington, Caminhos Diplomáticos. Na introdução, o embaixador Paulo Tasso nos disse, isso é tão vigente, o melhor discurso, não é o discurso que nós estamos fazendo aqui hoje, o melhor discurso é sempre o que está no futuro. e nessa busca do futuro nós devemos procurar uma justa medida, eu estou usando aqui palavras dele para concluir, nós devemos, que estão na introdução desse livro, nós devemos procurar a justa medida entre os interesses permanentes e as demandas do tempo imediato e devemos nos guiar pela defesa do Brasil, a defesa do Brasil deve ser a paixão da nossa vida inteira. Obrigado, Paulo Tasso. Fica aqui esse registro de homenagem a ele. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o senhor João Roma, ministro de Estado da Cidadania. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Senhor embaixador França, ministro Itamaraty, muito honrado pelo convite de poder integrar esse momento solene, autoridades presentes, familiares do embaixador, vendo aqui Tota, João Pedro, Isabel, Beatriz não veio, mas também nosso abraço. E, assim como foi aquele momento aqui, embaixador, quando do falecimento do embaixador Paulo de Tasso, eu não me furtei a usar a palavra, óbvio que sem o menor credenciamento como tantos que puderam conviver com ele na lida diária no trabalho da diplomacia brasileira, mas, de fato, como homem público que consegue verificar em grandes mártires da vida pública inspiração para poder seguir sempre alinhado com os interesses da defesa do nosso Brasil, destacadamente o embaixador foi um desses que influenciou essa caminhada e me deu muitos exemplos e era muito enriquecedor essa convivência e eu cheguei a comentar inclusive com outros que às vezes até me encabulava com o grau de atenção que ele dedicava pessoas jovens que sequer tinham posições de destaque na vida pública brasileira, mas ele fazia questão de buscar transmitir ao máximo um exemplo a essas pessoas e o que nós podemos perceber é que dentro da formação do Estado brasileiro isso o embaixador colocava de forma muito clara para todos e era curioso como nessas conversas nesses convívios inclusive na sua residência ele falava da formação do Brasil inclusive de um Brasil contemporâneo que ainda estamos nessa construção desses pilares mas ele se referia muito era um homem muito atualizado há períodos inclusive onde a capital ainda era o Rio de Janeiro ele sempre atualizado mas buscava sempre essa referência então ele chegava inclusive a me comentar episódios da época que o meu avô era parlamentar lá no Rio de Janeiro e eu que fui um neto muito dedicado meu conterrâneo Zé Moussa sabe muito bem disso convivi com o meu avô até o final cuidei dele de minha avó Clarice mas o embaixador Paulo Itaz chegava a me comentar episódios que eu desconhecia mesmo tendo aquele convívio tão intenso com o meu avô e dava dimensão a episódios e essas dimensões eu acho que são fundamentais para todos nós que estamos imbuídos de responsabilidades no trato diário de assuntos que interferem na vida de milhões de brasileiros mas é muito importante a gente conseguir enxergar um pouco além com essa perspectiva da colocação desse discurso na perspectiva futura e isso o embaixador conseguia de maneira não rebuscada não impondo o distanciamento pela cultura que ele detinha mas sim buscando transmitir isso de uma maneira palatável para aquele que estava lhe ouvindo e isso era muito enriquecedor isso era muito estimulante porque isso dava de fato dimensão e dava orgulho da vida pública brasileira um orgulho que permanentemente precisa ser resgatado pois de tempos em tempos nós verificamos sempre um desgaste institucional perene uma uma forma de você buscar estar sempre depreciando posições importantes que são carreadas dentro da história pública brasileira diminuindo os episódios diminuindo os personagens que fazem parte da vida pública então eu acho que o embaixador sempre conseguiu dedicar isso naquele dia eu comentei que por onde ele passou ele sem dúvida nenhuma emprestou o seu prestígio a engrandecer o nosso Brasil e isso é nítido cada um aqui pode dar exemplos mais abrangentes mas o que se destaca mesmo e eu falei dentro do aspecto pessoal é que isso desperta uma provocação de raciocínio que é o seguinte na administração pública você sempre é muito instado ao princípio da impessoalidade mas eu acho que isso também se destrincha em facetas dessa nomenclatura porque pessoalidade não precisa significar personalismo e o embaixador conseguia transmitir através do fortalecimento da empatia a importância fundamental do trato da convivência das relações pessoais no trato republicano dos assuntos que envolviam o Estado brasileiro então ele fazia isso com a maestria que certamente por esse traço além de tantos outros onde ele contribuiu para o nosso Brasil ele já está imortalizado não só na nossa história mas também na recordação de cada um para mim ele é imortalizado quando eu ia visitar e ele sempre me surpreendia me surpreendia estudando latim me surpreendia tratando coisas que ele estava às vezes até mais atualizado do que nós que estávamos ali na internet ele buscava sair uma nota em tal local comentando isso então ele já estava antevendo questões pela sua compreensão tão ampla do Estado brasileiro para minha esposa Roberta por exemplo sem dúvida nenhuma ele será imortalizado porque no final de semana que a convite de Tota nos hospedamos na casa dele para o casamento de um amigo ele se deu ao cuidado de ele pessoalmente ligar para o salão de beleza e agendar o atendimento da minha esposa então são traços que para cada um aqui eu tenho certeza que ele deixou também exemplos como esse que vão portanto dando dimensão a essa faceta humana não apenas enxergando a grandiosidade da nossa cultura da promoção de cadeias de conquistas de uma diplomacia pragmática que busca resultados e que tanto contribui para o Brasil como é hoje pois todos sabemos que é muito difícil ser efetivo ter eficácia nesses tratos multilaterais bilaterais onde cada vez surge um novo desafio como é alcançar novos mercados e como isso tem impacto na vida até daquele cidadão mais simples que sequer sabe o que é que significa Itamaraty mas ele também é afetado comissões como essa que são privilégios para aqueles que detêm portanto esse compromisso com o Brasil e tem esse momento de poder defender o interesse do nosso povo quanto foram vários dos vultos que por aqui passaram estabelecendo os limites territoriais brasileiros a nossa posição de respeito ao corpo diplomático internacional então o embaixador conseguia deter toda essa envergadura toda essa dimensão todo esse peso político administrativo mas assim como impessoalidade da administração não quer dizer falta de empatia esse peso político administrativo também não se não se antagoniza a leveza no agir então o passo que ele estava tratando coisas extremamente cruciais para todo o interesse do nosso país ele conseguiria de maneira sublime em cada momento expressar a delicadeza no agir a forma cordial encontrar no olhar de cada pessoa certo o que é que lhe aflingia dar uma orientação transmitir não é esses esses temas de dimensão tão grande no nosso Brasil portanto para mim foi um grande privilégio propiciado por seus filhos Isabel e Toto em especial tínhamos mais convivência aqui nesse período em Brasília poder ter desfrutado dessa convivência que repito em alguns momentos me desafiava o embaixador era tipo imagine um jovem sentar lá ao lado de um grande personagem desse e ele está ali tratando temas com a fluidez tamanha que você fica ali meu Deus do céu o que é que eu vou conversar mas ele dava isso de uma maneira tal que dava conforto àquele que estava com ele conforto pleno para estabelecer um diálogo enriquecedor de ambas as partes que atualizava que dava portanto toda essa dimensão na existência de cada um na vida pública então eu agradeço muito pelo privilégio de ter tido a oportunidade dessa convivência sem dúvida nenhuma hoje nos deparamos numa homenagem singela a um dos maiores vultos da diplomacia brasileira que não só foi artífice de várias conquistas para o nosso Brasil como também implantou pilares na conduta dessa diplomacia inspirando novas gerações de diplomatas que orgulham muito o Brasil pelas conquistas e pela sua inserção nesse protagonismo internacional portanto eu lhe agradeço muito ao convite me sinto honrado de poder estar hoje nessa bancada com tantos que com muito mais propriedade do que eu podem relatar o período profissional do embaixador Paulo Tasso Festa de Lima muito obrigado parabéns a todos minha homenagem à família o meu carinho o meu amor e que vamos sempre poder cultivar essas mensagens inspiradoras que tanto cativaram o nosso coração muito obrigado neste momento fará uso da palavra o senhor ministro José Múcio Monteiro senhor embaixador nosso chanceler ministro 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 João Roma embaixador Fernando Silva Magalhães embaixadora Márcia Loureiro Luiz Antônio João Pedro Isabel senhores diplomatas senhores embaixadores amigos homenageados na realidade eu pedi para dar uma palavrinha porque eu não queria sair daqui com o sentimento da omissão hoje os senhores homenageiam o embaixador Flecha de Lima mas os senhores homenageiam também a diplomacia brasileira a diplomacia clássica construtora de pontes que abre caminhos que apazigua que estende a mão que procura mais amigos hoje eu estou muito honrado porque nós estamos homenageando a verdadeira diplomacia brasileira isso que João falou que ele era um embaixador de carreira mas ele era um diplomata nos gestos e nos costumes ele conseguia fazer com que os interlocutores se sentissem no nível dele num gesto de grandeza e de aproximação eu tive o privilégio de conviver com a família com dona Lúcia presença firme sempre do seu lado apoiando com aquele sorriso contagiante e uma extraordinária parceira da vida toda com seus filhos que eu me transformei em parte da família também pelo bem querer levado por Isabel um afeto e um amor antigo de maneira que eu queria dizer aos senhores do Itamaraty que eu não posso deixar de dizer que hoje nós homenageamos o país essa homenagem é muito maior do que a homenagem a um grande diplomata que as boas lembranças superam as fotos e as histórias ele será sempre um exemplo como um homem público como brasileiro como chefe de família como companheiro de trabalho meu caro chanceler França eu quero agradecer em nome do Brasil do Brasil que nós desejamos e que o caro amigo deseja também do amigo do país que um dia nós vamos chegar e eu tenho absoluta certeza que esse foi sempre o sonho a motivação e a grande inspiração do embaixador Paulo de Tarso em toda a sua vida dedicada a diplomacia brasileira eu quero pedir desculpa porque me ofereci para dar esse testemunho mas eu não podia dizer que hoje a homenagem é muito maior do que o embaixador e se ele estivesse aqui estaria também homenageando a diplomacia brasileira muito obrigado neste momento fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França ministro de Estado das Relações Exteriores é sempre uma temeridade falar depois do ministro João Roma e do ministro Muzé Múcio porque tamanho brilhantismo muito obrigado pelas palavras de vossa excelência claro também do secretário-geral das Relações Exteriores um dos traços da personalidade do embaixador Paulo Tasso era a sua prodigiosa memória e lucidez que ele manteve até o último dia de sua vida eu pelo jeito não herdei esse traço dele apesar de diplomata porque eu esqueci de mencionar aqui a presença do deputado federal Carlos Melles presidente do SEBRAE muito obrigado pela sua presença aqui hoje desculpas aí e claro eu me referi ao ministro Paulo Roberto Almeida que foi meu ministro conselheiro mas é o embaixador Paulo Roberto Almeida então feito a correção aqui mas o que hoje recolhemos aqui dessas palavras é o fato de que o embaixador Paulo Tasso foi um dos nomes que mais incutiram nessa casa a convicção de que nossa atuação como diplomatas justifica-se pela contribuição que damos ou podemos dar à sociedade brasileira aos cidadãos brasileiros como eu já havia ressaltado em 6 de abril no meu discurso de posse em linha com a política do presidente Jair Bolsonaro eu gostaria de aprofundar esse argumento lembrando episódios marcantes de sua trajetória que permitem mensurar a estatura de seu perfil e de seu legado centrado na ideia que estava já décadas à frente de seu tempo de um Itamaraty a serviço do povo brasileiro o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima foi um diplomata representativo da melhor tradição de diplomatas executivos do Itamaraty e nesse sentido a sua trajetória também penso eu representativa de um Itamaraty que criou sistemas e métodos inovadores de gestão pública e que tem contribuído para a modernização do Estado ou seja de um Itamaraty que soube inovar e posicionar-se em um mundo em transformação em 1973 Paulo Tarso assessorava o ministro de Estado Mário Gibson Barbosa em assuntos de promoção comercial e a sua iniciativa de reformular a estrutura da área econômica do Itamaraty durante o período de mais de uma década que esteve à frente do departamento de promoção comercial decorreu de uma leitura arguta das tendências internacionais do momento o embaixador Paulo Tarso enxergou com clareza a vinculação entre a expansão comercial e o desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda no país o ambiente internacional naqueles anos foi marcado por sucessivas crises a iniciar-se pelo choque de petróleo naquele ano de 73 diante da recessão global os países avançados passaram a desenvolver políticas agressivas de promoção de suas exportações e de abertura de mercados com uso de subsídios diretos e outras medidas de incentivo esse contexto desafiador exigia um maior planejamento dos esforços de abertura dos mercados para as exportações brasileiras era preciso portanto imprimir maior institucionalidade e sobretudo um caráter estratégico aquelas iniciativas uma das soluções foi encontrada pelo embaixador Paulo Tarso na fórmula institucional do departamento de promoção comercial o DPR que passou a administrar o sistema de promoção comercial que contava com áreas de produção de inteligência comercial e de operações de promoção comercial o diagnóstico da necessidade de mecanismo abrangente e divisão de longo prazo para as iniciativas comerciais do Itamaraty resultou em uma ação pioneira de modernização institucional desta casa um exemplo precoce do que hoje nós chamamos de diplomacia da inteligência refletindo sobre aqueles anos o embaixador Paulo Tarso viria escrever que abre aspas a ação do Itamaraty em coerência com as prioridades do momento transformou desenvolvimento e comércio em temas de todo dia na execução da política externa do país fecha aspas mas a contribuição do embaixador Paulo Tarso à cidadania brasileira não se restringiu à promoção comercial na segunda metade dos anos 80 já na capacidade de secretário geral das relações exteriores posição que ele assumiu no ano de 1985 o embaixador Paulo Tarso se viu confrontado com um tema que ganhou contornos dramáticos nas relações internacionais do Brasil contenciosos com os Estados Unidos da América sobre propriedade intelectual no setor farmacêutico e sobre o mercado de informática eram contenciosos decorrentes da ausência de proteção de patentes para produtos farmacêuticos no Brasil e de uma política de reserva de mercado às indústrias brasileiras de informática os Estados Unidos que dominavam os dois setores passaram a exercer forte pressão sobre o Brasil nos planos bilateral e multilateral ao amparo da seção 301 do seu Trade Act houve ameaça de imposição de sanções em paralelo à denúncia de nossa legislação frente ao GAT vale lembrar que as relações Brasil-Estados Unidos eram também marcadas naquele momento pela questão da dívida externa o que aumentava a fricção em um período que foi particularmente sensível de reconstrução da democracia brasileira embaixador Paulo Tasso esteve à frente das negociações que culminaram na resolução dos dois contenciosos e na recuperação de uma agenda positiva nas relações com os Estados Unidos O então secretário-geral Flecha de Lima viajou seguidas vezes ao Washington para apresentar e defender os avanços legislativos domésticos e informática e negociar pessoalmente com a USTR a suspensão formal de ameaças de sanções após persistentes negativas do lado norte-americano o mesmo desfecho prevaleceu no caso das patentes nos anos 90 o embaixador Paulo Tasso chega como já um profissional amplamente tarimbado no corpo a corpo diplomático uma experiência que muitos de nós por trás de mesas e escrivaninhas nem sempre temos a oportunidade de vivenciar essa experiência mostrou-se crucial em novo desafio que ele teve que enfrentar em Seara diretamente vinculado ao bem-estar de nossos cidadãos e que foi tocado aqui no discurso do secretário-geral Simas Magalhães a área consular em 1991 ele salvou eu queria ressaltar esse verbo aqui ele salvou brasileiros que estavam retidos no Iraque não cabem aqui meias palavras o embaixador Paulo Tasso se viu diante de uma daquelas situações que podem constituir o teste de uma vida inteira garantir a integridade física de compatriotas em situações de risco nos estágios iniciais das negociações para a liberação dos brasileiros no Iraque nosso então embaixador em Londres foi designado para tentar obter a soltura dos brasileiros que Saddam Hussein havia feito de escudo no contexto da operação tempestade do deserto após a invasão do Kuwait o embaixador Paulo Tasso conhecia bem a situação interna do Iraque nos anos 70 aquele país havia identificado o Brasil como importante supridor de suas importações e o embaixador Paulo Tasso à época no comando do DPR acompanhou de perto o fortalecimento da relação comercial entre o Brasil e aquele país a história é conhecida de todos mas nunca é demais lembrá-la nos esforços que empreendeu para a soltura dos brasileiros Paulo Tasso chegou a reunir-se com o rei Hussein da Jordânia e a obter auxílio de Acer Arafat a certa altura embaixatriz Lúcia Flecha de Lima desembarcou pessoalmente no Iraque para contribuir com a missão e vendo o sorriso da Isabel eu fico imaginando o que vocês sentiram aqui com pai e mãe longe naquele momento os nacionais brasileiros foram todos libertados e repatriados em segurança na minha Ribeirão Preto eu me lembro assistindo pela televisão a chegada de um Boeing 707 fretado pelo embaixador Paulo Tasso desembarcando aqui no aeroporto de Brasília com todos a população dois está vendo eu me lembro de um a memória da Isabel está melhor não estou dizendo que a minha memória não está boa mas enfim isso dá a dimensão transmitida ao vivo e dá a dimensão da grandeza daquele episódio que nós temos hoje a alegria de relembrar creio que essa rápida digressão sobre o percurso profissional de um exemplo para todos nós diplomatas ou não diplomatas e não diplomatas já é mais do que suficiente para termos presente a estatura da personalidade do embaixador Paulo Tasso permito-me aqui uma conclusão em conclusão citar novamente suas palavras e uma entrevista concedida há alguns anos ele comentou que o que caracteriza um bom negociador é a sua credibilidade e eu diria que entre suas maiores contribuições ao Itamaraty e ao Brasil como bem lembra o ministro Zé Múcio está a força da credibilidade que sua pessoa emprestou à nossa instituição e ao nosso país credibilidade que se constrói com perenidade mas também com profundo conhecimento e é por isso que eu tenho o prazer de anunciar hoje aqui que a futura escola de negócios internacionais da Apex Brasil receberá o nome de Instituto Embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima um justo reconhecimento e como modelo para nossos negociadores que o exemplo do Embaixador Paulo Tasso sempre nos ilumine e eu espero que possamos trabalhar sempre como ele o fez pelo bem-estar de nossos compatriotas seja qual for a área de atuação no Itamaraty muito obrigado senhoras e senhores está encerrada a sessão de abertura em seguida terá início o painel o legado de Paulo Tasso Flecha de Lima com mediação da senhora presidente da fundação Alexandre de Gusmão muito obrigada ministro Carlos França ministro João Roma embaixador Fernando Simas e ministro José Múcio Monteiro pelos conhecimentos e memórias pessoais que compartilharam aqui e em particular ministro França por essa notícia que acaba de nos dar sobre o novo instituto a ser criado no âmbito da Apex Brasil e que seguramente vai robustecer a capacidade negociadora brasileira com a sua permissão nós daríamos início a sessão de depoimentos de pessoas que de diversas formas interagiram profissionalmente com o embaixador Flecha de Lima e tem portanto um testemunho a dar sobre a liderança e o papel que ele desempenhou na nossa história diplomática recente pela limitação de horário eu pediria apenas a compreensão dos painelistas para a necessidade de observar o limite de até 10 minutos para os depoimentos eu convido então a abrir o painel o embaixador Gelson Fonseca Júnior diretor do Centro de História e Documentação Diplomática da FUNAG o CHDD ex-colaborador do embaixador Flecha de Lima por favor Gelson em primeiro lugar eu queria agradecer o convite do ministro da FUNAG para participar dessa homenagem saudar os membros da mesa saudar a família Isabel Pedro Toto e a primeira coisa que eu devo dizer é que o que está acontecendo aqui é muito natural quer dizer se alguém que é fácil homenagear é quase necessário homenagear é o Paulo e parte pelo que já foi dito ele tem uma carreira profissional extraordinária inventou instituições como o DPR negociador foi um embaixador embaixador importante em Mostra em Londres e foi um personagem extraordinário eu gostei de o ministro lembrar essa memória do Paulo que realmente era uma memória extraordinária a memória foi um instrumento diplomático para o Paulo a vida inteira ele sabia usar a memória e cada um de nós tem uma história do Paulo quando eu vim falar alguém me disse olha o problema do Paulo é que é que não falta assunto tem assunto demais e cada um de nós ia ter que escolher um Paulo eu escolhi eu escolhi o Paulo das soluções criativas eu trabalhei com o Paulo durante o período que ele foi secretário-geral cinco anos que ele esteve lá e o que eu vou contar são três ou quatro casos talvez em tom um pouco menor do que os cantecedores o Paulo é um homem que com vida superlativa com vida natural também naturalmente então eu vou contar três ou quatro casos que tem um pouco isso a criatividade do Paulo como diplomata como líder etc a primeira tem que ver com a história que a Marcia começou a contar da FUNAG realmente o Paulo a FUNAG já existia desde os anos 82 mas é o Paulo que se preocupa em dar uma cara institucional à FUNAG e a cara institucional foi o IPRE ele era presidente do conselho aprovou a ideia do IPRE mas o IPRE tinha uma ambiguidade como o Marcos o Marcos Samburgo gostava de dizer o Marcos foi presidente da FUNAG o IPRE é controlado pelo Itamaraty mas ele não é o Itamaraty ele tem que ter uma cara mais aberta porque ele vai conversar com gente diferente do Itamaraty então esse era o problema nós tínhamos a cara mas faltava um pintor para pintar a cara qual foi a solução do Paulo vamos tirar o IPRE do Itamaraty então ele ele colocou o IPRE numa casa muito modesta em Vila Planalto eu comecei olha eu vou colocar o IPRE no antepalácio e lá ficou o IPRE e evidentemente isso facilitou enormemente a conversa as pessoas iam com muito mais naturalidade a Vila Planalto do que vinham aqui o segundo caso que eu conto é o caso da reforma de 80 ações que é uma reforma que até hoje eu acho que marca um pouco a carreira aumentou o interstício obrigação de postos de ter servido no exterior para ser promovido enfim todo diplomata conhece essa história bom a reforma de certa maneira é uma reforma conservadora porque ela recupera normas que já existiam salvo uma permitiu o casamento entre casais e diplomatas que evidentemente era uma extraordinária discriminação naquele tempo eu mesmo só de um caso de um diplomata um casal que vai para o exterior e o marido agrega sem ideia geral você lembrará mas e com isso então acaba-se a discriminação contra as mulheres mas não é isso que eu quero mencionar o que o que é criativo no Paulo é a maneira como ele leva adiante a reforma ele parte de uma consulta amplíssima cada diplomata recebeu uma carta formava e os diplomatas chamavam grupos para dar opinião etc e a reforma a preocupação dele era com a legitimidade se é para mudar a vida dos meus colegas deixa que eles opinem é claro que boa parte das respostas coincidiam com a ideia que ele tinha que eram mais ou menos consensuais naquele tempo mas essa foi uma segunda preocupação do Paulo a história da 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 legitimidade que ele fazia do fato que afetar a vida dos diplomatas é melhor saber o que eles estão como é que eles pensam essa história mas o general diplomata pensa com uma certa moderação e não tem muita surpresa bom o terceiro caso que eu conto é o retamento com Cuba bom a história do Brasil com Cuba sobretudo depois dos governos militares era uma história de tensão etc e o Paulo é tinha acontecido os contatos para preparar a reunião de reatamento que foi em Paris porque era um lugar escondido não precisava ser escondido havia necessidade disso e a negociação em si não é muito complicada porque os dois países queriam a mesma coisa vamos reatar se você senta numa mesa para reatar você acaba reatando havia um problema que o Paulo contornou muito bem que era a preocupação do SNI com a história de criar um perímetro para os cubanos não podiam sair de Brasília e os cubanos ficavam um pouco perplexos mas enfim o único país no mundo que nos pede isso é os Estados Unidos e Nova Iorque vocês vão pedir enfim mas se contornou a história acabaram nós aceitando eles aceitaram o período evidentemente nós instituímos eles instituíram perímetros para nós se alguém se algum dia esses perímetros foram respeitados eu não sei bom mas não é isso que eu quero falar também o que que era o problema o problema o problema eram dois países que não se falavam no nível alto então a negociação em si podia ser simples o que não era simples era a criação de empatia que é necessária em qualquer processo negociador como é que eu crio empatia com alguém que passa a vida inteira desconfiando da minha diplomacia desconfiando das minhas atitudes e etc o Paulo descobriu o Paulo descobriu logo nos primeiros contatos que nós e os cubanos eram os últimos países latino-americanos que conheciam o mundo conheciam a África conheciam o Oriente Médio tinham presença nesses lugares é claro que a presença brasileira era muito diferente da cubana mas havia assunto eles conheciam o sul da África conheciam a Angola enfim nós com supermercado ele com tropa tudo bem era o jeito dos países se projetaram e isso imediatamente criou uma enorme empatia entre o Paulo Vieira que era o vice-arul equivalente do Paulo na chancelaria cubana e aí começam as relações aliás esse processo a documentação esse processo que está enfim hoje aberto é uma documentação excepcional que foi uma das negociações mais bem preparadas que eu assisti muitas na história do Itamaraty o último caso é a Constituinte o Paulo não conseguiu o que ele queria na Constituinte o que ele queria talvez fosse um posto excessivo mas era uma velha ambição do Itamaraty que era ter um capítulo na Constituinte parecido com o capítulo das Forças Armadas o Itamaraty se autorregularia mas não era um clima da Constituinte e Paulo então não consegue levar isso a gente mas ele consegue outra coisa o Paulo percebe logo que o mundo ia mudar da mesma maneira que nós precisávamos abrir para conversar com a academia que era a função do Itamaraty nós precisávamos abrir de uma forma séria com o Congresso e o Paulo com a capacidade de sessão dele ele passa a conviver com deputados senadores enfim com a Constituinte o Paulo tem essa coisa ele não conhecia um grupo ele conhecia todos a impressão que eu tinha o Paulo conhecia todos os empresários todos os parlamentares todos os médicos todos enfim ele bom e é por isso e a ideia é que cada deputado não tem algum grau de poder o melhor exemplo que eu tive disso eu conto essa história um dia eu não estava na sala fim do dia era o despacho estávamos todos reunidos e chega o Zosa que era o chefe de cerimonial vocês conhecem muito preocupado disse olha o Alarico que era o nosso embaixador na Grécia que ia apresentar credenciais tirano ele era acumulativo e os albaneses não ligam a gente tentou pela ONU tentou por Genebra eles não não respondem e o Alarico eu acho que o secretário já o conheci era um homem persistente e aí o Paulo olha para o Zosa e diz eu resolvo isso não se preocupe e o Zosa sai da sala o Paulo pede para ligar para um deputado do PCdoB da Bahia e diz olha eu estou com esse problema não se resolve 24 horas depois o Alarico é recebido em Tirana com honras de chefe de estado porque aquela história o Paulo tinha memória tinha conhecimento ele sabia ligar as coisas a única pessoa talvez no Brasil que pudesse ajudar o Paulo num assunto albonista era o pessoal do PCdoB da Bahia e foi o que aconteceu bom então essas as histórias quer dizer o problema com a legitimidade que as decisões da administração fossem respaldadas pelo Tamaraty pela casa a criatividade em diversas soluções eu acho que é uma marca do Paulo e assim encerro mas eu queria terminar com uma alusão pessoal que para nós Estela eu que trabalhava na Secretaria é inevitável quem conhecia mais o Paulo quem era mais próximo do Paulo quem entendia do Paulo quem antecipava era o Godofredo Raial de Almeida Santos ele hoje teria feito a mais bela apresentação sobre o Paulo obrigado muito obrigada Gelson a nossa próxima painelista é a embaixadora Maria Estela Pompeu Brasil Frota diretora do Instituto Rio Branco e também ex-colaboradora do embaixador Paulo Tarso muito obrigada senhor ministro embaixador Carlos França muito ligado ministro da cidadania João Roma senhor secretário geral das relações exteriores embaixador Fernando Simas Magalhães senhor ministro José Múcio senhora presidente da FUNAG embaixadora Márcia Loureiro queridos amigos Isabel dão Pedro dão Pedro Tota e todos os colegas aqui presentes eu vou retomar dando a primeira a última palavra do Gelson que é enfim que eu corroboro e assino embaixo realmente da nossa secretaria geral o Gode Godolfredo era a pessoa muito mais próxima do embaixador Paulo Tarso e que certamente a falta nos faz de estar aqui presente hoje eu tive a honra e o privilégio de trabalhar sobre a chefia do embaixador Paulo Tarso desde o início da minha carreira em 1975 no departamento de promoção comercial na época na divisão de informação comercial que o ministro citou e depois quando foi criada digamos eu sou sócia fundadora da divisão de operações comerciais isso foi o início do meu aprendizado depois estive com o embaixador na subsecretaria geral de assuntos econômicos e comerciais na secretaria geral e na embaixada de Washington Paulo Tarso foi o meu chefe o chefe que eu tive e com quem aprendi tudo o que faço hoje na carreira ele ele anteviu como já disseram meus antecessores aqui que falaram anteviu a necessidade de ampliar a atuação do ministério das relações exteriores no comércio exterior e essa a sua capacidade a sua atuação fez com que isto fosse se tornasse uma realidade ele tinha um trânsito absoluto livre direto com os maiores representantes da economia brasileira de todos os setores financeiro industrial grandes construtores claro da área de comércio exterior e além disso ele tinha também uma ele ele conseguia fazer nesta área graças a esses seus contatos facilitados realmente ampliar a participação nossa no comércio exterior assim como exemplo eu daria dois exemplos que o deles um deles foi a ampliação com o comércio com a África eu tive numa viagem com o Paulo Tarso a Angola logo depois do final da guerra naquele país a situação não era nem um pouco fácil mas ele conseguiu contatos de altíssimo nível e pôde digamos reestabelecer o comércio com aquele país que depois teve um crescimento exponencial o outro exemplo que eu também não tive na viagem mas participei da organização foi Paulo Tarso fretou um avião da Varig naquela época e levou representantes de grandes empresas brasileiras numa missão de prospecção para uma região do globo que ainda não era muito que no Brasil não tinha grande participação comercial que foi a Ásia e ele fez visitas a diversos países daquele continente além disso ainda na promoção comercial há que se recordar que Paulo Tarso era digamos o reorganizador de todas as missões de empresários que acompanhavam o presidente da república em suas em suas visitas ao exterior e isso também era uma uma característica que fez aumentar ainda mais a nossa presença comercial no no mundo inteiro na secretaria geral aí eu pude participar mais diretamente de uma ação um pouco muito mais ampla como disse Gelson a nossa ele tinha uma participação em todas as áreas não só administrativa comercial econômica política eu vou registrar um caso que Gelson ainda bem não lembrou porque se não teria que repetir foi um caso político que eu acho que merece ser mencionado foi quando o presidente Stroessner pediu asilo ao Brasil e claro isso aconteceu num fim de semana e Paulo Tarso da sua residência com alguns poucos assessores não é Gelson ele conseguiu desarmar essa possível bomba político diplomática e eu acho que isso graças a capacidade dele de usar o telefone como Gelson já mencionou e contatar as mais altas autoridades do governo brasileiro e o assunto foi resolvido de uma maneira muito perfeita digamos isso na secretaria geral é um exemplo que Gelson já deu alguns outros e Zé Carlinhos certamente dará mais outros exemplos e aí então isso foi embaixada na secretaria geral foi em 85 comecei em 75 85 e 95 na embaixada em Washington então eu continuei o meu grande aprendizado com o embaixador Paulo Tarso e aí entra aquela característica que vários já mencionaram da capacidade dele de vamos chamar de conquistar os interlocutores ele realmente conseguia essa capacidade e isso fez com que a sua missão lá em Washington tenha sido altamente exitosa eu vou dar também só um exemplo na época eu era chefe do setor econômico da embaixada e ele claro tinha que lidar com a área das USTR na época foram duas era a Carla Rios e logo depois a Charlene Barshevski e enfim elas eram responsáveis como disse já o senhor ministro de estado pelas dificílimas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e a capacidade do embaixador Paulo Tarso de conquistar esses interlocutores fez com que as suas gestões fossem muito exitosas também um outro aspecto ainda em Washington um aspecto da diplomacia que eu acho muito importante salientar também que às vezes fica um pouco esquecido é da difusão cultural ele ele conseguiu Paulo Tarso conseguiu fazer com que fosse feita a montagem da ópera o Guarani no Kennedy Center e estreada pelo Plácido Domingo isso graças sempre a essa sua capacidade de conhecer todo mundo como disse o Gelson essa montagem foi um grande sucesso e ele depois fez um um jantar claro dona Lúcia motora desses movimentos todos esse jantar na residência também demonstrou demonstrou essa capacidade do Paulo Tarso de conquistar a sociedade local não só da chancelaria como assinalou o ministro o nível altíssimo dos convidados era impressionante eu tive o privilégio de sentar numa mesa eram mesas redondas em que estava a Catherine Graham na época dona do Washington Post e o Alan Greenspan que era o Federal Reserve na época realmente o embaixador tinha essa grande capacidade voltando um pouquinho na secretaria geral eu acho importante mencionar que ele tinha um acesso fácil mas sempre muito respeitoso ao presidente Sarney ao próprio presidente e claro um diálogo muito fluido com os dois ministros de estado Robert de Abel Sodré e Olavo Setúbal e também com a Esplanada ele tinha contatos muito facilitados em todos os ministérios sobretudo fazendo planejamento e conseguia essa parte digamos conseguir para casa o que importava em termos de administração sobretudo na área orçamentária então voltando para continuando nessa parte mais final da minha apresentação eu vou falar um pouquinho da formação dos diplomatas que trabalharam com o embaixador Paulo Tasso que tiveram esse privilégio ele nos dava mesmo aos jovens secretários como eu era no início da carreira a possibilidade de participar diretamente nas operações comerciais nas missões nas exposições enfim nas feiras internacionais e isso era um grande estímulo para todos nós ele nos indicava nos dava as orientações as diretrizes e depois ele delegava a execução isso foi um aprendizado enorme que eu tive com ele de confiar naqueles que trabalham consigo e delegar a execução é claro que depois ele cobrava o feedback e enfim e todos nós ficávamos muito contente de poder ter essa possibilidade de participar diretamente da execução dos projetos de promoção comercial um outro aspecto dele que talvez mencione é que ele incentivava muito a participação de diplomatas mulheres sob a sua chefia certamente nossas colegas embaixadora Maria Dulce Maria Luisa Maria Nazaré Ana Maria Sampaio todas nós tivemos o privilégio de trabalhar com o embaixador Paulo Tasso que com ele aprendemos que cada um de nós diplomatas o valor da nossa capacidade independe totalmente do gênero não é que se defenda que seja por homem ou ser mulher ser melhor todos nós tínhamos a capacidade de cada um e ele sempre incentivou o trabalho de todas nós Paulo Tasso foi efetivamente a figura eu diria que a figura saliente no cenário na expressão da diplomacia brasileira e com atuação em todos os meios econômicos políticos e em todos os continentes para concluir é o meu chefe muito obrigado muito obrigada Estela por esse depoimento tão rico tão vívido que você compartilhou conosco eu passaria a palavra agora para o nosso colega diplomata e jornalista embaixador Pedro Luiz Rodrigues obrigado Márcia cumprimento todos na mesa vou ser rápido para economizar o tempo deixar tempo para todo mundo falar com alguma calma opa pronto não alô agora sim alô tá bom bom então a referência a diplomata e jornalista foi boa porque quando eu conheci Paulo Tasso em dezembro de 1970 eu tinha acabado de entrar na editoria de economia do jornal do Brasil cubri a área financeira fazenda e planejamento fazenda Delfi Neto planejamento reis veloso e acho que eu tinha o que seis meses na nova área quando um dia lá no gabinete do reis veloso sai um jovem que alguém lá me apresentou era o conselheiro Paulo Tasso Flecha de Lima a conversa ali a apresentação rápida estava chegando de Nova York onde vinha para desenvolver dinamizar o setor de promoção comercial do Itamaraty bom isso foi o que eu soube ali na hora aquele cumprimento aí volto para o jornal converso lá com o meu editor no Enio Spínola ele disse não conheço o Paulo Tasso ele é muito bom eu não sei se ele tinha estado em Nova York numa grande despedida que o setor empresarial fez para para ele imagina ele passou alguns acho que um ano e pouco lá no consulado em Nova York já saiu homenageado e com as qualidades de liderança e de coordenação pró desenvolvimento do comércio reconhecidas mas não parou por aí dois dias depois lá era o jornal do Brasil ainda funcionava na avenida Rio Branco não na avenida Brasil como depois passou e aí aparece então uma figura altíssima lá na direção do jornal do Brasil que a gente chamava o doutor Sete Câmara nada mais nada menos do que o embaixador Sete Câmara que tinha sido chefe do Paulo Tasso no governo JK e como governador na Guanabara também assistido pelo Paulo Tasso então quanta história e o e o Sete Câmara eu me lembro claramente ele falando assim conselho ao jornalista que começava atenção nele que ele não é de brincadeira assim vai fazer coisas né e a partir daí quer dizer e o Jornal do Brasil tinha aquelas revistas especiais cadernos especiais a gente logo começou a ter um contato quando ele ia encontrava no Rio por telefone menos mas criou esse contato quer dizer ele tinha um alto canal no jornal mas de vez em quando precisava de um baixo canal e era isso é um outro traço interessante da personalidade dele que passou para a família aliás eu queria agradecer porque depois que eu saí do Itamaraty fui acolhido no seio da família reacolhido inclusive na qualidade de sócio da Flecha de Lima associados que é interessante que eu conheci ele antes de entrar para o Itamaraty e depois a nossa trilha continuou junto mas voltemos aqui para não nos perder ao Paulo Tarso nessa etapa de 1970 e 71 logo depois em janeiro ele tomava posse quer dizer na época eu não sabia bem esse negócio dos cargos mas depois me apontaram ele assumiu como subsecretário geral de promoção comercial o que mostra que o nosso chanceler Gibson Barbosa modificou certas normas tradicionais e nomeou um conselheiro subsecretário geral que na época era bem que depois quando eu entrei sempre me disseram tem um grupo aqui do Itamaraty que não é lá muito simpático ao Paulo Tarso porque por causa disso ele inovou avançou ajudou vamos dizer a quebrar certas tradições mas sempre na boa direção que foi dinamizar a vida diplomática em particular a da promoção comercial nessa área tem uma história muito interessante que eu não sei se alguém sabe ou se todos sabem que é bom um dia chega um pedido eu até anotei aqui um pedido para aquele negócio o jornal você tem lá tinha o informe JB e chega um pedido para incluirmos uma notinha que para mim não fazia o menor pé não tinha pé nem cabeça dizia o seguinte que o cônsul do Brasil em Hong Kong que era o Geraldo Holanda Cavalcante era um especialista em café e aspas tem mandado relatórios para o ministro Ronaldo Costa e o conselheiro Paulo Tarso Flecha de Lima referindo-se as oportunidades grandes para o café solúvel no mercado chinês bom vinha de cima saiu publicado mas eu falei que diabo mercado chinês café China comunista nós estávamos no governo Médici que diabo não tem pé na cabeça mas obedece quem tem juízo a gente lá publicou a notinha passa um tempo em 72 quando do lançamento do caderno especial do Jornal do Brasil tinha um caderno econômico que todo ano saia o Brasil vivia a época do milagre aquele negócio aí no IAT Club lançamos o Brasil SA todo mundo lá o governo todo os ministros econômicos e o Paulo Tarso lá também mas quem contou foi eu até mencionei ontem ao Zé Carlos foi o presidente da Associação de Exportadores Brasileiros Gilite Coutinho que aí revelou o seguinte olha só não é para publicar imagina pega um jornalista e diz não é para publicar bom eu fiz com o máximo de cautela mas era o seguinte Paulo Tarso com Delfim Mário Gibson Barbosa tinham eu não sei os detalhes como mas levaram ao presidente Médici e conseguiram do presidente uma autorização para que Horácio Coimbra que era o presidente da CACIC Café Solúvio participasse ou seja fosse ele sozinho uma missão foi a primeira missão brasileira da República Popular da China e o Geraldo lá de Hong Kong acompanhou na qualidade de assessor com passaporte comum tudo acertado obviamente com os chineses foram para Cantão fizeram lá os seus negócios o negócio do Horácio o diplomata seguiu apenas a missão de acompanhar e por quê? porque não se conseguia vender depois do investimento enorme que a CACIC fez não se conseguia vender café solúvel para os Estados Unidos nem para a Europa porque eles só queriam comprar em grãos bom, isso então foi parte dessa dessa história de relações de conversas que cada vez faziam crescer mais a imagem e esse espírito que vocês todos relataram dessa plasticidade e um outro traço que é fundamental acho que todos referiram-se a isso desde do França os ministros que era a facilidade que ele tinha de se dirigir a todos talvez vocês não saibam um grupo de amigos do Paulo Tar nós estamos juntando esforço para fazer um livro de memórias do qual eu mandei já umas 600 páginas mas como você sabe tantas coisas não porque eu sou muito paciente eu fiz um grande levantamento em tudo que saiu na imprensa desde 1950 e poucos sobre Paulo Tar acho que é impressionante que você registra que quase todo o passo que ele dava ele se preocupava ou porque as pessoas gostavam dele o jornalista publicava então você tem um verdadeiro quadro que vai ser completado o ministro França já ofereceu aí um acesso aos arquivos também para o Paulo Tar assim como eu fiz com o Marcílio Marques para a gente ter mais dados um pouco sobre a parte diplomática nele como principalmente embaixador em Washington e secretário-geral bom já estou me perdendo mas eu não não vou demorar eu queria dizer também que ah bom falar dessa eu estava falando já que todos gostam dele é impressionante até hoje se fizer um levantamento sobre principalmente hoje com jornalistas mais veteranos sobre Paulo Tar todos tem um respeito e admiração em toda a vida que eu funcionei muito como uma espécie eu trabalhei com ele no DPR eu ajudei ele me pediu para organizar aquela viagem do Tancredo a Europa Estados Unidos e América do Sul de onde depois eu passei para a presidência acabou que o Tancredo coitado antecipou sua presença entre nós aí acabei em Washington mas aí foi Marcílio e não mais não foi mas participei também da questão paraguaia que eu estava em Assunção lá quando houve o golpe contra o Stróz em 88 janeiro e fevereiro época de carnaval Paulo Tar ligou várias vezes efetivamente porque ligava diretamente o presidente quer saber o que está acontecendo eu falei olha embaixador eu cheguei aqui há dois meses eu ainda não conheço os nomes mas tem do caminho de casa para a embaixada eu encontrei tinha cadáveres então tinha mesmo soldados jovens lá então a gente quer dizer mas é interessante Paulo Tar sempre direto resolvendo as coisas era período de carnaval a cidade estava vazia e aí se foi bom depois dali acabou de Paraguai fui para trabalhar na presidência onde eu fui testemunha e quero relatar aqui uma pequena história porque não fica bem claro a verdade que eu não sei quem do Itamaraty ou se a verdade mesmo que foi Itamaraty constou porque foi o que o presidente Collor falou para o seu secretário de imprensa Cláudio Humberto eu seria uma etapa seguinte mas naquele momento 91 de seguinte alguém do Itamaraty está querendo fritar o Paulo com essa indicação lá para resolver a questão do Iraque aí ele falou o que você acha dele aí não precisa a melhor pessoa para consultar não tinha e ele foi lá porque o Collor era aquele jeito particular ele contou então tinha uma bancada de apoio desde o começo no palácio isso é importante bom acho que eu já encerrei meu tempo depois convido a todos a lerem o livro que espero conduzido aí pela força do nosso Marcelo Jardim sai em breve não é Marcelo? Obrigado nós é que agradecemos Pedro esse depoimento tão importante tão rico e vamos ouvir agora o nosso colega diplomata e embaixador José Carlos da Fonseca Júnior também ex-colaborador do embaixador Paulo Passa obrigado bom dia boa tarde quase bom dia não almoçamos ainda está ligado aqui melhorou? uma grande honra estar aqui nesta cerimônia tão tocante tão importante agradeço muito ao ministro França pelo convite ao nosso secretário-geral pelas belas palavras que ambos proferiram e fico muito feliz de rever aqui ministro Roma amigo ministro Zé Múcio meu amigo querido ministro Meles alegria estar aqui ao lado da família do meu chefe da vida toda Isabel João Pedro Tota Bia está fora João Francisco está aqui presente representando os netos e a cerimônia como já foi dita aqui algumas vezes é mais do que cabível é quase natural como lembrava Gelson e eu fico imaginando qual seria a atitude do próprio embaixador Paulo Passa nessa cerimônia porque ele ele tinha uma uma característica que sempre me admirou muito de que embora evidentemente um diplomata de escola dos grandes que nós tivemos ele nunca perdeu o fio terra com a realidade do mundo real não só da liturgia da da diplomacia e da alta política e manteve essa característica de convívio permanente entre o que há de mais sofisticado formal institucional com o que há de permanentemente humano e pé no chão e verdadeiro essa essa capacidade dele de transitar permanentemente entre essas realidades e ambas são importantes é o que dá um pouco o tom e o estilo de várias dessas depoimentos e episódios que foram aqui relatados aqui tem tantos amigos dele presentes eu faço aqui uma referência ao nosso querido embaixador Fred embaixador Marcelo ambos trabalharam também muito proximamente do nosso saudoso Paulo Tasso além evidentemente de nós que fomos escalados aqui com muita honra para falar Murilinho Gelson Estela Pestana Pedro Luiz eu como a Estela tive a ventura de trabalhar em vários momentos distintos da minha carreira com o Paulo Tasso eu saí do Rio Branco eu vou fazer propaganda não viu ministro França mas eu fui primeiro de turma então primeiro de turma na nossa tradição escolhe onde vai trabalhar Gels também foi e então tinha a possibilidade de escolher e tinha vários convites muitos dos nossos professores eram diplomatas eram chefes da casa e eu me lembro que o nosso saudoso Godofredo bem lembrado aqui que era uma grande figura uma personalidade que faz muita falta foi quem fez a intriga a conspiração para que eu fosse trabalhar justamente na DOC acho que no lugar da Estela Estela tinha ido para Genebra e eu fui substituí-la ao lado só também de moças minhas colegas Ana Maria Maria Luísa Dudu Maria Dulce com Sérgio Serra como chefe e Figueira como subchefe e foi uma super experiência realmente eu acho que ali eu me eu compreendi a minha vocação de diplomata que aliás diga-se de passagem aí eu lembro nosso secretário-geral eu conheci o embaixador Paulo Tassi na velha 104 Sul também onde por coincidência chegando do Espírito Santo minha família foi morar na 104 Sul num apartamento vizinho no mesmo bloco e então me lembro dos meninos jovens Tota nem nascido era e jovens não crianças e me lembro bem como me fez impressão conhecer um diplomata eu vinha do Espírito Santo foi o primeiro diplomata que eu vi em carne e osso e Dona Lúcia e aquilo ficou claro na minha lembrança depois de adolescente e de jovem eu não tenho dúvida que terá sido a minha inspiração para escolher essa carreira então ao longo dessa trajetória primeiro no velho DPR na DOC Divisão de Operações Comerciais depois como assessor do Paulo Taço ao lado do Godofredo no próprio gabinete do departamento depois eu e Estela Estela já de volta de Genebra fomos com ele para a subsecretaria no final do governo Figueiredo ainda o ministro de Estado era embaixador guerreiro foi feita uma pequena reforma foi criada a subsecretaria econômica e comercial lá passamos pouco tempo e em seguida houve a eleição do presidente Tancredo que o embaixador Paulo Taço teve uma participação importante aliás diga-se de passagem o Itamaraty fez um um trabalho do ponto de vista republicano de grande qualidade naquela transição transição difícil do regime era o encerramento do regime militar em que nós preparamos acho que o SEB em que o Gelson ainda trabalhava na gestão do ministro Guerreiro foram feitas dossiês sobre política externa os principais temas os principais desafios as principais análises que foram entregues aos dois contendores do colégio eleitoral Maluf e Tancredo e aquilo ensejou já uma série de conversas e contatos com os respectivos assessores e na vitória do presidente Tancredo desde o primeiro momento se começou a trabalhar na sua agenda internacional que resultou naquela epopeia de uma viagem que foi um ponto alto do Brasil se mostrar de novo ao mundo depois da transição democrática uma viagem feita com muito esmero uma equipe de altíssimo nível de assessores o próprio Gelson acompanhou essa viagem toda ela não preparou a parte de documentação Pedro Luiz acompanhou na parte de comunicação mas eu me lembro assim era o próprio embaixador Paulo Tasso Mauro Mauro o publicitário Mauro Salles embaixador Recúpero e César Moreira saudoso César Moreira e o embaixador Alencar Álvaro Alencar então um time realmente de altíssimo nível e o Brasil foi mostrar sua cara diplomática mundo afora mal sabendo que poucas semanas depois o presidente Tancredo não poderia tomar posse eu me recordo também nesse período em que aí fomos para a Secretaria Geral e aquela capacidade de trabalho fenomenal do embaixador Paulo Tasso se desdobrou nas diversas outras áreas de atuação do Itamaraty nós fomos de início assim avassalados pela demanda por trabalho e a Secretaria Geral num primeiro momento era o embaixador Santos Neves como chefe de gabinete o embaixador Gelson que era ministro o Godofredo que era conselheiro já quase ministro Estela e eu então era um grupo relativamente pequeno mas o Paulo Tasso fez questão na composição daquela daquela equipe de ter pessoas que pudessem representar as diferentes fases da carreira de modo que os secretários se sentissem à vontade para nos acessar a minha e a Estela que éramos ambos secretários os conselheiros os ministros as mulheres se sentissem representadas ele tinha essa noção sempre da representatividade de ter uma razão de ser para as coisas que eram feitas e foi um período de muito desafio de muito aprendizado depois tive a aventura como embaixadora Maria Estela de também trabalhar com ele em 95 96 até o final de 96 na embaixada em Washington eu pude ver o embaixador Paulo Tasso nesses três grandes momentos da sua atuação como grande diplomata marcante que foi eu destacaria portanto essa característica dele transitar permanentemente entre o grande e o pequeno entre o fundamental e importante e o comezinho o trivial quando o ministro João Roma lembrou o próprio embaixador ligou para o salão de beleza isso é a cara dele de quem não se não teria pejo de fazer uma coisa que a rigor poderia parecer menor porque o importante era ter o resultado e mostrar o engajamento o interesse se via esse tipo de atitude em vários momentos eu enfim gosto até de fazer para mostrar isso como essa característica traz efeitos para uma boa atuação diplomática alguns episódios foram aqui lembrados mas vou destacar dois o secretário-geral com uma agenda super desafiadora muito de grande responsabilidade não é simples ser secretário-geral de ministros de fora da carreira num momento de transição como aquele e ele não podia eu creio que não podia ter um secretário-geral mais adequado para aquela fase com dois ilustres homens públicos brasileiros ministro Setúbal e ministro Abreu Sodré mas de pouca intimidade com não só com a chancelaria brasileira como com a nossa agenda com os nossos desafios num momento especialmente difícil então a capacidade do embaixador Paulo Tassi de se de ser respeitado e de transitar fora do Itamaraty numa construção que vinha lá dos anos final dos anos 50 com o presidente Zuzelino etc mesmo durante o regime militar aquilo garantia ao secretário-geral uma capacidade de ser o bom assessor o diplomata número um de uma chancelaria como aqueles dois ministros jamais talvez tivessem se não fosse aquela conjuntura então assim para dar dois exemplos dessa capacidade de transitar do grande para o menor não digo em importância mas em grau de talvez de desafio de complexidade podíamos estar na maior crise internacional decidindo questões vitais e no entanto naquele mesmo dia havia sido marcada uma reunião com o padre Caio não sei se vocês vão se lembrar Isabel talvez se lembre João Pedro que era o coordenador da cooperativa das produtoras de tapetes arraiolo lá de Diamantina o embaixador parava tudo e mantinha a reunião dele porque aquela cooperativa praticamente vivia de produzir aqueles belíssimos tapetes que aliás se tornaram o presente oficial digamos assim que o Itamaraty dava aos embaixadores quando se despediam tinha já não é Fred lembra disso? então esse é um exemplo outro exemplo como misturar o grande e o menor dá resultado estávamos nós numa ele ainda chefe do DPR numa viagem numa missão ao Iraque o Brasil já se havia tornado um grande parceiro econômico comercial do Iraque as empresas exportadoras de serviços lá já tinham se engajado em obras gigantescas o Brasil já exportava veículos exportava alimentos frango congelado para o Iraque ainda durante a guerra com o Irã e o embaixador já tinha desenvolvido uma rede poderosa de relacionamento e de contato com o mundo público e o mundo privado do Iraque e da região o Brasil vinha sendo pressionado a reconhecer a OLP a Organização pela Libertação da Palestina e o Iraque era o abrigo que Yasser Arafat tinha de maneira mais permanente o líder da OLP que ainda era uma organização muito contestada no ponto de vista multilateral votos resoluções que a consideravam como uma organização terrorista depois de muitas gestões numa dessas idas eu fui umas duas ou três vezes ao Iraque a Bagdá nessas reuniões nessas viagens numa delas foi possível se organizar uma reunião do 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 embaixador Paulo Tasso não era secretário-geral ainda com o Chairman Arafat por bons ofícios lá do governo iraquiano o próprio Saddam Hussein ajudou a organizar e lá por razões de segurança não nos diziam que momento ou qual qual dos dias da nossa proclamação seria aquele encontro e de fato assim repentinamente é agora nos puseram lá num carro numa van com batedores ou com carros de segurança na frente e atrás que saíram rodando por aquela cidade de um país em guerra com muita gente armada claramente para a gente se perder perder a noção do já não conhecíamos bem a cidade e fomos parar numa vizinhança assim insuspeita uma vizinhança residencial casas de classe média totalmente non-descript a região a não ser pelo fato de que nas casas vizinhas em cima tinha artilharia antiaérea assim você percebia depois de prestar depois de prestar atenção e lá fomos recebidos pelo Arafat com sua família ou sua esposa tinha um filho tinha era uma cena totalmente doméstica nos recebeu numa casa normal poderia ser uma casa em qualquer cidade brasileira nós levamos como sempre nossos presentes livros sobre Itamaraty ou o que seja fotos do Brasil e ele nos presenteou a todos nós inclusive a mim que era segundo secretário fomos o embaixador Paulo Tasso o final do embaixador Mauro Couto que era embaixador em Bagdad e eu com uma caixinha de madriper revestida de madriper com um vidrinho com água do Rio Jordão água benta do Rio Jordão fez questão de dizer embora muçulmano nos dava um mimo cristão e nos recebeu com uma conversa de início muito formal foi o primeiro encontro de um diplomata de uma autoridade brasileira com Arafat nos recebeu de maneira muito cordial uma conversa numa sala foi chegando o horário do almoço aquele café muito forte que se toma no Oriente Médio o Arafat falou vocês não querem almoçar? claro vamos almoçar quando percebeu a conversa foi desenvolvendo de uma maneira tão humana para além das barreiras e dos objetivos e do que se pretendia com aquele encontro que em breve nós estávamos numa espécie de copa uma mesa que podia ser da casa da família de qualquer um de nós com uma comida muito semelhante a nós podia ser um almoço em Recife com uns charutos essas comidas que nós conhecemos no Brasil e o próprio Arafat nos servindo e criou-se um clima tão amistoso de gente para além das formalidades que a certa altura o Arafat falou vou confidenciar o senhor uma coisa eu caí num golpe no Brasil o Arafat nos disse quando eu era jovem engenheiro trabalhando nas obras da hidrelétrica de Aswan no Egito chegou no canteiro de obra um belo dia alguém vendendo lotes na nova capital do Brasil e eu caí comprei eu já fiz fiz de tudo para conseguir descobrir se o lote existe se ainda é meu paguei não sei quanto com dificuldade e o Paulo Tarso não teve dúvidas pegou as informações e na volta fomos procurar aqui na Nova Cap cartório evidentemente que o lote já estava na lua e demos notícia de retorno para ele então assim essa capacidade do embaixador de não se desumanizar e de ter essa energia para ouvir as pessoas para conversar e isso é bom sempre destacar ele fazia o mesmo com os mais graduados colegas com os mais graduados ministros de estado também com os mais jovens com os servidores com os funcionários aqui no exterior essa é uma característica dele então como eu já sei que me alonguei um pouquinho eu só queria ver se Gelson e Gelson que vai se lembrar porque você ajudou a redigir o discurso do Paulo Tarso como secretário-geral tomar posse e que eu me lembro que ele terminava com um verso do Drummond mineiramente que ele pedia espírito de Minas derrama sobre nós seu raio ordenador então esse é o Paulo Tarso de quem eu me lembro muito obrigada Zé Carlos por trazer esse lado humano do embaixador Paulo Tarso compartilhar conosco eu vou tomar a liberdade de mais uma vez alterar ligeiramente a ordem da mesa mas por uma questão de sequência de encadeamento temático e passaria a palavra para o nosso convidado o economista doutor Murilo Portugal Bom dia Bom dia senhoras e senhores queria inicialmente saudar e agradecer muito ao embaixador Carlos França o ministro das relações exteriores pelo convite para estar aqui principalmente por essa iniciativa de organizar essa homenagem ao embaixador Paulo Tarso saudar também o ministro João Roma cumprimentar o embaixador Simas meu amigo Múcio e meus colegas aqui de painel quero dizer que eu subscrevo e compartilho totalmente as palavras sobre a personalidade e as contribuições desse grande diplomata e grande brasileiro que foi o embaixador Paulo Tarso ele foi um homem inteligente simpático afável irradiava energia irradiava dinamismo como foi dito aqui pelo ministro João Roma ele anulava o princípio da impessoalidade porque ele conquistava a todas as pessoas e para mim foi um aprendizado e uma oportunidade muito grande ter podido trabalhar na equipe que ele chefiou eu trabalhei no período de 70 a 73 como o Pedro Luiz acho que conheci em janeiro de 1970 eu quando estava na faculdade comecei a fazer vários concursos públicos passei em vários deles acabei vindo ser oficial de chancelaria aqui no Itamaraty e trabalhava na divisão de programas da promoção comercial quando então o conselheiro Paulo Tarso foi nomeado como chefe interino porque ele sempre além das regras e além do seu tempo ele já tinha chegado a essa posição ainda como conselheiro teve que ser nomeado como como chefe interino do departamento de promoção comercial criou lá uma equipe de jovens e atuantes diplomatas o Carlos Atila que foi o meu chefe direto já foi mencionado aqui o Godofredo que junto com Celso Marcos trabalhava com ele aqui no segundo andar desse prédio e o Paulo Tarso fiel a essa visão que o Itamaraty tem de que a diplomacia tem que projetar externamente os principais interesses nacionais ele fez uma verdadeira revolução na promoção das exportações brasileiras por isso que eu acho que como o Zé Múcio falou a homenagem ele é uma homenagem à diplomacia brasileira e ele com o dinamismo dele montou aqui uma rede nas nossas embaixadas e consulados nos principais mercados inicialmente ainda informal e depois se formalizou mobilizou empresários internamente identificou oportunidades comerciais que ninguém imaginava que pudessem existir forjou relacionamentos duradouros quando ele começou aqui em 1970 as nossas exportações totais eram 2,7 bilhões de dólares em 73 que foi o ano que eu saí do Itamaraty para ir trabalhar no IPEA as exportações já estavam em 6 bilhões de dólares e quando ele deixou o cargo para ser secretário geral aqui das relações exteriores já estava em 25 bilhões de dólares 10 vezes mais então o embaixador Paulo Taço e também o Carlos Atila pelos seus exemplos eu acho que o Itamaraty pelos métodos de trabalho tiveram uma influência persistente aqui na minha vida profissional foi aqui que eu aprendi as sutilezas da redação oficial em que as ordens são dadas dizendo muito agradeceria que vossa excelência fizesse isso ou fizesse aquilo e muitas das oportunidades de trabalho que eu tive na minha vida foram ligadas a amigos que eu fiz aqui o Carlos Atila me levou para trabalhar no gabinete civil em 1980 depois o Celso Marcos me levou para trabalhar na presidência na secretaria geral e eu tive a oportunidade de conviver com o embaixador Paulo Taço também em outras ocasiões na minha carreira já não mais trabalhando com ele mas quando eu fui secretário do Tesouro algumas vezes em visita a Londres ele era nosso embaixador lá sempre muito atento aos temas financeiros e aos temas econômicos depois novamente em Washington eu como diretor executivo do Banco Mundial e depois do FMI eu morei em Washington e tive novamente a oportunidade de conviver com ele e com a dona Lúcia sempre indo lá à embaixada e sempre que ele me apresentava alguma pessoa ele começava sempre com essa frase olha o Murilo começou a trabalhar comigo no Itamaraty e eu ficava super orgulhoso dessa frase porque indicava uma aprovação dele a minha pessoa então eu quero mencionar aqui um caso concreto em que eu participei que foi a abertura das relações comerciais com o Iraque que rendeu oportunidades enormes aqui para o nosso país em 1972 ele organizou uma viagem exploratória para o Iraque eu participei dessa viagem foi a primeira viagem que eu fiz ao exterior começou um pouco atribulada porque o cara velho da Cruzeiro do Sul que nós saímos aqui do aeroporto de Brasília perdeu uma das turbinas na decolagem a dona Lúcia estava a bordo também ela ficou no Rio não foi na viagem depois de Beirute a Bagdá nós tivemos que andar num Comete britânico que era um avião que já estava interditado em outros países porque ele tinha as turbinas embutidas na asa e com a vibração de vez em quando as asas quebravam o Brasil não tinha relações com o Iraque então quem nos ajudou lá foi o cônsul português mas os ganhos comerciais decorrentes dessa viagem foram enormes nós não tínhamos praticamente comércio com o Iraque na década de 70 e no final da década já 4 bilhões de intercâmbio comercial com o Iraque e a visão que ele teve na época o Iraque tinha acabado de nacionalizar a Iraque National Oil Company que sofria uma certa objeção em vários lugares do mundo inclusive com a apreensão de navios de petróleo que vinha entregar petróleo e ele fez essa essa viagem um pouco profética porque foi a década onde nós tivemos duas crises enormes de petróleo uma em 1973 a outra em 1979 e o Iraque fornecia nessa época para nós 60% das importações de óleo do Brasil depois a Petrobras descobriu lá um campo de petróleo desenvolveu e a gente exportava para o Iraque desde avião da Embraer até Passat da Volkswagen em troca de petróleo no meio da crise de petróleo e eu acho que essa viagem confirmou para mim que a vida diplomática além do glamour e da champanhe tem um trabalho muito duro e dificuldades e desafios eu vou contar um caos aqui já que o embaixador França falou sobre causos nessa viagem ao Iraque num dia livre nós fizemos uma visita a um sítio arqueológico que teria sido um dos possíveis lugares onde os jardins suspensos da Babilônia teriam existido então fomos a esse lugar lá era um vilarejo rústico e na hora do almoço o almoço era um carneiro assado e aí o chefe local lá num gesto de homenagem tirou o olho do carneiro com a mão e botou no prato do Paulo Tarso eu não consegui mais almoçar só de ver aquela cena mas o Paulo Tarso ele comeu com o olho do carneiro nós depois tivemos que fazer uma coleta entre os membros da comitiva de Alcacelce e de Sonrisal para ele tomar acabou acabou com o Alcacelce e Sonrisal da comitiva e depois ele teve esse episódio marcante também nas relações com o Iraque já na década de 90 quando ele conseguiu repatriar esses brasileiros largando as férias indo diretamente lá para o teatro de guerras e mobilizando a ajuda dos contatos dele como o embaixador França mencionou aqui a dona Lúcia indo para lá e só voltaram com os outros brasileiros então eu acho que isso foi mais um exemplo que ele deu de diplomacia de coragem e de solidariedade na grande carreira que ele teve como diplomata e que o Brasil teve a sorte de ter esse embaixador e eu tive a sorte de conhecer e poder trabalhar num período curto muito obrigado aí pela paciência com que vocês me ouviram doutor Murilo a julgar aqui pelos depoimentos só essa viagem ao Iraque dá uma série com várias temporadas não é verdade mas enfim nós agora ouviremos então um diplomata já da nova geração né Augusto o ministro Augusto Pestana diretor-presidente da Apex Brasil que é responsável portanto por levar adiante a agenda de promoção de exportações e de investimentos que é uma parte tão central do legado do embaixador Paulo Tarso então Augusto por favor muito obrigado embaixadora Marcia Loureiro agradecer o convite do chanceler fazer as minhas saudações ao nosso secretário-geral das relações exteriores ao ministro Roma ministro Zé Múcio os meus colegas de painel eu fico entro aqui numa posição de desvantagem dupla primeiro porque eu não tenho essa riqueza de depoimentos pessoais e segundo porque nós nos aproximamos da hora do almoço que é sempre muito perigoso então eu vou procurar ser breve mas eu queria dizer que então eu não tive esse privilégio de fazer parte de uma das grandes equipes do embaixador Paulo Tarso mas e aí isso é muito interessante eu tive o privilégio de trabalhar com chefes desta casa que fizeram parte destas grandes equipes e aqui nesta mesa para mim é um privilégio poder dizer que estou ao lado aqui do embaixador Marcelo Jardim do embaixador Pedro Luiz Rodrigues o embaixador Frederico que não foi diretamente meu chefe mas tantas vezes que no fundo nós trabalhamos juntos em todos aqueles momentos e foram muitos e com o embaixador Marcelo Jardim quase 5, 6 anos em Brasília e era impressionante como essas histórias esses depoimentos que nós ouvimos aqui vinham então esses colegas mais modernos com uma vivacidade com uma riqueza de detalhes que era algo impressionante então eu de certa forma eu me sinto muito à vontade e há uma familiaridade muito grande e eu o vi pessoalmente poucas vezes conversei com ele poucas vezes mas havia essa era alguém que obviamente era uma referência e eu tinha muito essa tive esse prazer de privar do contato dele em algumas oportunidades e eu eu acredito e aí faço uma referência a algo que o chanceler França fez questão de dizer no seu discurso de posse com o ministro do estado das relações exteriores que é essa lembrança aos seus chefes aos seus antigos chefes com quem ele tanto havia aprendido e a quem ele tanto devia e eu acredito que o que a gente vê aqui é que todos nós aprendemos muito com o embaixador Paulo Tarso e devemos muito a ele e eu num evento promovido aqui pela própria fundação Alexandre de Gusmão embaixadora eu fiz questão de registrar esse o papel dele como um pai fundador da moderna promoção comercial brasileira e o nosso embaixador Pedro Luiz Rodrigo sempre muito atento soube e me disse olha amanhã é o aniversário do embaixador Paulo Tarso manda uma mensagem para ele tenho certeza que ele vai gostar e me passou o contato e eu fiz isso 8 de julho de 2021 mandei uma mensagem e aquela coisa um gesto quase que unidirecional de respeito deferência não esperava resposta a resposta veio pouco tempo depois próprio dia 8 uma mensagem de áudio que ele gravou agradecendo a lembrança e me desejando êxito ou seja então eu trago aqui o grande depoimento pessoal que eu trago é esse depoimento impressionante de 8 de julho de 2021 e eu enfim aí entra um pouco desse nosso hábito diplomático secretário-geral eu vejo o livro que o senhor tem à sua frente o Caminhos Diplomáticos que eu tenho e acredito que muitos aqui terão e já terão lido mas eu acredito que ele ao desejar êxito e quando eu penso nessas receitas de êxito esse livro contém várias dessas receitas desses caminhos e eu tomo a liberdade de citar um trecho do livro que é uma basicamente é um artigo que ele escreve fala sobre a diplomacia econômica diplomacia comercial e ele faz um histórico extremamente interessante muito rico da promoção comercial no Brasil e claro do papel do Itamaraty e do papel dele mas então abro aspas para levar adiante essas tarefas de promoção comercial foi organizado um sistema no Ministério das Relações Exteriores baseado em um princípio de simetria adotava-se a ideia de que se o Itamaraty quisesse bem executar suas atribuições legais deveria dispor de um sistema tão eficiente e flexível quanto o de seu usuário ou seja o exportador esse princípio se refletiu na implantação de técnicas e procedimentos modernos de administração gerencial e de administração de empresas consolidadas em um sistema de administração por objetivos com procedimentos regulares de planejamento programação organização controle avaliação e permanente autorregeneração em suma estabeleceu-se um sistema permanentemente preocupado em correlacionar os objetivos que se pretendia alcançar as atividades as diretrizes e os recursos então o que nós vemos é há cinco décadas o embaixador Paulo Tarso preconizando e implantando com êxito esse modelo de gestão baseado nas melhores práticas práticas que são do setor privado ou seja ele compreendia como ninguém que não bastava não era só uma questão de falar a língua do empresariado era fundamental entender a cultura empresarial adotar esses métodos de os parâmetros da iniciativa privada enfim e é um enfim uma promoção comercial que está efetivo serviço do interesse nacional dos empresários de todos os portes grandes médios pequenos micro empresários alinhada com as políticas públicas pragmática universal conversando aqui com a Isabel ela lembrava que entre várias dessas missões que foram feitas a Ásia e mostra muito ou a China quando a gente pensa ou seja essa visão essa presciência também a África organizando essas missões e isso tudo mostra claramente essa busca por resultados concretos de uma maneira muito eficiente muito moderna então eu fico muito feliz aqui em representar não só como diplomata de carreira mas representar a Apex Brasil e a Apex Brasil se sente herdeira dessa abordagem e ao lado do Itamaraty do governo do legislativo trabalha para construir ou consolidar essas pontes e canais que servem aos reais protagonistas dessa jornada que são as empresárias e os empresários brasileiros em busca da internacionalização de seus negócios e aqui vai uma saudação também ao presidente Mellis presidente do SEBRAE porque ele representa justamente essa força dos nossos micro e pequenos empresários presidente Mellis como eu gosto sempre de dizer a Apex Brasil sente muito orgulho de ter o SEBRAE no seu DNA nós somos uma costela que saiu do SEBRAE e nós levamos adiante com muito orgulho e muita satisfação essa missão de apoio ao micro e pequeno empresário e esse o êxito desses empresários independente do porte é o êxito de todos nós é o êxito do Brasil é o êxito do embaixador Paulo Tarso e eu acho que nada mais justo portanto senhor chanceler o senhor que é presidente do conselho de administração da Apex Brasil essa homenagem que o senhor anunciou ou seja que essa escola de negócios internacionais da agência tenha portanto a designação formal de instituto embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima isso demonstra claramente que o legado de Paulo Tarso ele vive vive no Itamaraty vive na Apex e eu só para terminar uma frase que é bem muito do mundo anglo-saxão mas aquela ideia de que old soldiers never die they just fade away eu acho que no caso de lideranças inspiradoras visionárias como Paulo Tarso seria mais adequado dizer old soldiers never die full stop ou seja ele está aqui conosco vivo viverá no Instituto Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima viverá nas mentes de todos nós brasileiros que trabalhamos por um Brasil mais integrado mais aberto mais próspero mais competitivo que gere essas oportunidades aproveite e transforme as oportunidades externas em geração de empregos e renda em benefício de todos nós seja enfim um Brasil de diplomatas de empreendedores de brasileiros que estejam à altura da visão e da ambição de Paulo Tarso Flecha de Lima muitíssimo obrigado bem então ministro França queridos colegas amigos nós nos encaminhamos para o encerramento dessa nossa sessão de depoimentos sobre o legado do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima no Itamaraty os depoimentos se complementaram se integraram e foram formando um mosaico muito colorido sobre as ações e as realizações do embaixador Flecha de Lima em tantas áreas da nossa política externa mas nos testemunhas eu penso que ficou evidente também que essas ações essas realizações precisam ser vistas e devidamente apreciadas contra um pano de fundo que é tão ou mais importante do que elas próprias que é o espírito de serviço público a visão que ele tinha para o nosso país e o empenho que ele sempre demonstrou em fortalecer e aprimorar o serviço exterior brasileiro para concretizar essa visão de país Isabel João Pedro Luiz Antônio e Beatriz que nos ouve tenho certeza de que nós servidores como ele recordamos com muito respeito esse notável diplomata e teremos sempre muito orgulho em lembrar o nome dele no Instituto Embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima a FUNAG agradece a cada um dos que partilharam conosco suas lembranças e os ensinamentos que receberam dele e mais uma vez manifesta o seu reconhecimento ao ministro Carlos França ao ministro João Roma ao secretário-geral Fernando Simas e ao ministro José Múcio pela presença de todos que nos honrou muito ao longo dessa sessão dessa atividade que foi tão significativa para a preservação e a valorização da memória coletiva aqui do Itamaraty então meu muito obrigado a todos senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia agradecemos as senhoras e aos senhores participantes e desejamos a todos uma excelente tarde e aos senhores e aos senhores Obrigado.